Confira o que foi destaque na semana do MDR. São João trouxe boas novas para a população do Rio Grande do Norte. O governo federal liberou mais de 38 milhões de reais para a conclusão das obras da barragem de Oiticica, que vai beneficiar mais de 330 mil pessoas. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho participaram do evento. Essa obra aqui não tem preço. Não são 200, 300 milhões de reais não, Marinho. Isso aqui vale vidas. Mais 750 mil pessoas do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte também terão segurança hídrica com a construção do ramal do Apodi. O presidente e o ministro autorizaram o início da construção do empreendimento, que vai receber quase um bilhão de reais do governo federal. A maior obra que o Rio Grande do Norte já recebeu em toda a sua história. Ainda foi assinada a ordem de serviço para a atualização dos projetos das barragens exposto de varas e alívio juntas. Elas vão beneficiar quase 70 mil pessoas com abastecimento de água. O ministro Rogério Marinho anunciou o repasse de 25 milhões de reais para a expansão das linhas roxa e branca da CBTU em Natal. Ele também liberou 5 milhões de reais para investimentos no metrô do Recife. Conforto, regularidade e, sobretudo, dar dignidade às pessoas que precisam ser transportadas no seu dia a dia. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, o MDR entregou obra de canalização da Vala da Curitiba e estação do bombeamento. O empreendimento vai contribuir com a prevenção e o combate a alagamentos e enchentes. E aí